Vem com Vaga! Vem com Vaga! Vem com Vaga! Vem com Vaga! Te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like! E like, 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 like! Vem com Vaga! Like, 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 like! Vem com Vaga! Nossa marca nestes 12 meses! O Vem com Vaga e o like, like, like! Posicionamento firme no canal do Vaguinha! Muito obrigado a todos que participaram, que de alguma forma contribuíram para o crescimento do meu canal! Beijo pra vocês! Vamos falar sobre o Grêmio, o aproveitamento espetacular de Filipão nos últimos seis jogos. Aproveitamento de Flamengo e Palmeiras. A melhora física e acabou o carteiraço. E eu vou explicar por quê. Agora, aqui no canal do Vaguinha, gente, a Champions está começando. Está começando nesta terça-feira. E a One X Beta abriu os cofres. E vai pagar bem demais para os jogos da Champions. Olha só! Barcelona e Bayern. Que isso? Barcelona e Bayern. Chelsea e Zenit. E Juventus e Malmo FF. É isso aí. São os três jogos da Champions para vocês apostarem na tarde desta terça-feira. E mais, Copa do Brasil à noite, Santos e Atlético. Ah, que grande jogo. Santos e Atlético Paranaense. Está pagando muito bem. Já recebi o recado lá de cima. O dobro do valor que você depositar, eu te dou. O One X Beta aqui embaixo, o passo a passo para você participar. Gente, olha só, meu amigo. Os números do Filipão nos últimos seis jogos, tá? O Grêmio ficou com uma impressão muito negativa. Aliás, o Grêmio ficou, não. O Grêmio deixou uma impressão muito negativa após a derrota de 4x0 para o Flamengo. E na sequência, a derrota de 1x0 para o Corinthians. Que causou uma revolução. Uma revolta da torcida. Mas, gente, vamos lá. Respira, para, pensa. E olha para os números. Olha a sequência. Grêmio 2, Chapecoense 1. Aí o Grêmio perdeu para o São Paulo. Cuiabá 0, Grêmio 1. Grêmio 2, Bahia 0. Grêmio 0, Corinthians 1. Aquela sequência que eu falei para vocês ali daquele momento turbulento do Grêmio. De muita turbulência. E depois Grêmio 2, Ceará 0. Gente, em seis jogos o Grêmio tem quatro vitórias. Nestes seis jogos do Campeonato Brasileiro, o aproveitamento é superior ao do Palmeiras. Vice-líder do Campeonato Brasileiro. E também é idêntico ao do Flamengo do Renato, gente. Olha, é um aproveitamento espetacular que tem o Filipão à frente do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de tempo para trabalhar, se o Grêmio tivesse feito um gol contra o Flamengo no primeiro tempo, enfim, se o Grêmio tivesse um pouquinho maior de poder de concentração contra o Corinthians, a coisa ia estar muito melhor. É importante a gente falar sobre o Filipão, ele colocou os pés na calçada da fama nesta segunda-feira à noite. É um cara que merece, que está com todo o gás para trabalhar na idade que tem, por tudo que já passou no futebol, pelas marcas que o futebol deixa na gente, que deixa na gente, deixa nos profissionais que trabalham. O Filipão merece todo o respaldo, todo o carinho neste momento. Colocou os pés na calçada da fama e merece todos os aplausos. Se ele tirar o Grêmio da segunda divisão, tem que botar uma estátua do lado do Renato lá para ele. Ou do outro lado, no lado oposto da arena, porque realmente são números assim que chamam a atenção. E se a gente parar para pensar, o Filipão falou na entrevista coletiva, né? Depois do jogo contra o Ceará. Falou da melhora de 30% na parte física. Se a gente fazer uma avaliação, o Grêmio melhorou fisicamente. O Grêmio perdeu jogos no finalzinho contra o São Paulo, perdeu por 2x1 para o São Paulo, com um gol no final, lembram disso, e para o Corinthians também foi no final da partida. Quando talvez tenha faltado um pouquinho de fôlego para o time do Grêmio. E o Filipão destacou isso na entrevista coletiva. A melhora física do time do Grêmio. Com isso, com isso, o Grêmio vem para uma sequência ruim agora. Que é Flamengo, Campeonato Brasileiro. Nem estou falando de Copa do Brasil, isso é outro assunto. Flamengo e Atlético Paranaense. E depois o Grêmio tem dois jogos, contra Esporte e Recife. E a gente viu Esporte jogando contra o Inter, é uma barbadinha. E Cuiabá. Cuiabá deu uma disparada, mas o Grêmio tem ganhado o Cuiabá. Jogando dentro de casa. Aliás, o Grêmio ganhou fora de casa do Cuiabá. Então, é uma sequência dura que o Grêmio tem, mas o Grêmio pode sair do buraco muito em breve. Com tudo isso, com a comissão técnica trabalhando, com os jogadores entendendo e sem carteiraço. Por que eu estou falando isso e até coloquei na manchete deste conteúdo. Vocês viram a resposta do Filipão sobre o Campas? Perguntaram para ele por que o Campas não jogou. Ele disse, olha, não jogou porque treinou e eu achei que não teve nada. Achei que o Adson era uma melhor opção. E ele vai ter que trabalhar como os demais aqui dentro. Para galgar o lugar dele no time. Isso ele falou para o Campas, mas isso foi uma mensagem para todos os jogadores. E, gente, se a gente analisar friamente, o Jeromel já havia ficado no banco de reservas. O Kahneman ficou no banco de reservas no último jogo. O Douglas Costa, que está treinando e aprimorando a parte física, o Filipão já deu o recado. Deixa ele aprimorando a parte física dele. Eu quero ele 100%. Porque não vai ser na marra que o Douglas Costa vai entrar no time do Grêmio. Acabou o carteraço. Se o Douglas Costa tiver 100%, em 100% das suas condições, ele vai para o jogo. Porque ele é diferente dos demais jogadores. Não dá nem para a gente comparar. Mas o Filipão está escalando o time muito antes pela questão física. E depois pela questão técnica. E nem aí para o carteraço. Para o nome. Gente, Jeromel e Kahneman ficaram no banco de reservas. Não vai ser o Campas que vai chegar da Colômbia do dia para a noite e que vai entrar no time titular. Eu até acho, e o receio que eu tenho é de que o Grêmio, sei lá, tenha investido diante de uma pressão da torcida para o contrato. Eu tenho medo. Não quero fazer avaliação definitiva nenhuma sobre o Campas. Mas esse é o receio que eu tenho em relação a esse jogador. Seria mais um jogador que o Grêmio está pagando muito e que não vai dar retorno. Bom, o Filipão fez a avaliação e ele tem total crédito. Porque ele é uma lenda do Grêmio. O Filipão é uma marca do Grêmio. O Grêmio está acima de todos. O Grêmio, o clube Grêmio e a sua torcida estão acima de tudo. Mas alguns grandes ídolos, como é o Filipão, eles se posicionam acima de quem está chegando agora. Ou de quem tem história, mas que não vai entrar no time passando por cima de definições da comissão técnica. Na marra, no carteraço. O Filipão acabou com isso, organizou a casa, tinha estofo e a direção prova que estava certíssima ao demitir o Thiago Nunes e ao anunciar o Filipão para ser o comandante do Grêmio no restante do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não vai cair. O Grêmio vai passar trabalho. A sequência é dura. Eu avisei aqui. Mas os números e o comando do Filipão apontam para o Grêmio saindo da zona de rebaixamento muito em breve. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Gostou do vídeo? Deixa o like, 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 like. Vem com vaga! Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!